Sem Nunca Dizer Adeus Romance Espírita A Venda na Ler, Livros, Revistas, Papelaria Esse romance é baseado na encarnação do espírito Ette-la-Voiset, da França, em meados do século XIX, época em que Kardec codificava a doutrina espírita. Narra as aventuras dessa personagem, em sua infância, adolescência e juventude, na tentativa de reencontrar o pai que desaparecera enquanto comandante do exército francês. Maduro e de comportamento cristão, teve facilidade de adesão às ideias espíritas. Pedro Santiago é o autor. Dizi-Aqui-Ba Dizi-Aqui-Ba É o espírito editora EME 300 páginas no tamanho 15,5 por 21,5 Sem Nunca Dizer Adeus Você gostou? Deixe seu like Inscreva-se no canal Acione o sininho E aí E aí E aí Abertura